Olá, nós estamos aqui na BR-040 no sentido Rio de Janeiro, na descida do Mutuca, quem está chegando no Rio de Janeiro, até no longo declive, até o viaduto do Mutuca, o Mutuca está aí no outro vídeo nosso, aí no mesmo canal, e aqui ó, esse trecho do BR-040 até A35B é duplicado, eu considero a BR-040 como um vídeo de trânsito muito tranquilo, mas os acidentes graves aqui são relativamente frequentes, esse trecho hoje é pedagiado, e por que há acidentes graves assim aqui na BR-040 mesmo, com faixas largas aí para a gente dar ver, a razão básico tudo aqui é imprudência, vamos assistir então um bom pedaço aí, timelapse, mas um ponto mais à frente aí que nós vamos ver, ela vai se transformar ainda em faixa, em pista única, e é, tem algumas curvas surpresas, né, mesmo em pontos duplicados, ela aí tem algumas curvas fechadas, nem sempre bem sinalizadas, e onde aí carros e caminhões subestimam e acabam se envolvendo em grandes acidentes. Muito bem, nós acompanhamos um trecho aí, é, bem tranquilo, né, até aqui o pendágio. Vai até um amanhecer maravilhoso, embora nublado, né, mas aqui é uma região montanhosa, mais ao topo, né, da Serra do Burrão e Serra da Moeda, então nesse trecho aqui nós vamos no topo da Serra. É, nós vamos acompanhar mais um bom trecho aí, aqui a gente vê que a pista é única, embora haja duas faixas de cada lado, né, e é um dos trechos perigosos, que aqui tem algumas curvas bem fechadas. Vamos pegar um pequeno trecho aqui, é, em filmagem normal, depois a gente, vou tentar gravar aí até Cronconhas, em Timelapse, e assim a gente vai ter um registro aí, completo de um bom trecho, tá? BR-040, saindo de Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro. Olha aí a ponta das montanhas, né? A direita do vídeo, essa região aqui tem muitas mineradoras atuando aqui nesse, nesse dorso, né, da Serra da Montanha, é, da Serra do Burrão, aqui, próximo a Belo Horizonte, olha que maravilha. Essa é uma das curvas perigosas, ó. Tem uma primeira curva à direita lá em cima, acho que como aviso, né, de que haveria uma curva pior à frente. A gente vê a regra geral, pela minha experiência aí trafegando em rodovias, é, primeiro, em regiões montanhosas você vai ter curvas pesadas. Porque o traçado das rodovias nossas são antigos, são de, sei lá, antes da década de 40, ou, claro, na economização. Então, o que acontece? Onde passavam cavalos e carroças construíram a estrada. E isso é muito mal porque, é, nem se compara, né, hoje com 100 anos atrás, pelo menos. Então, se você entrou em região montanhosa igual aqui, fatalmente você vai ter. Então, se você não conhece a rodovia, nunca passou por ela e vai passar em terreno montanhoso, não subestime as curvas. Destaque para esse ponto aqui é o seguinte, nós esperamos muitos anos para que esse trecho ficasse pronto, porque esse trecho aqui é um desvio do fatídico viaduco das almas. Olha, ele está à minha esquerda aqui. Mas eu acho que não vai dar para filmá-lo. O desviaduco das almas já levou muita gente. Ele está lá embaixo. Bem debaixo do sol lá, ó. Eu coloco imagens aí. Esse desvio aqui foi construído alguns anos atrás. E foi, de certa forma, um grande alívio do que eu viaduco das almas, gente. É, no sentido Belo Horizonte, no sentido oposto aqui, descendo ali, ó. Esse ponto aí na frente dessa curva, exatamente a gente vê que está reto lá em cima. Ali, ó. Onde veio aquele carro. Vamos lá, sei lá, claro. Ali entrava ali à esquerda a rodovia. Fazia uma curva bem mais perigosa aqui, ó. Ainda é com a curva fechada aí. E aí era um declive até chegar no viaduto. O detalhe é que o viaduto... Era em curva. E ganhou esse apelido. O viaduto Vila Rica ganhou o apelido de viaduto das almas. De tantos acidentes e mortes violentas que teve aqui no viaduto. Porque caminhões, ônibus, carros desciam às vezes com velocidade considerável. De tal de contas aqui é uma rodovia. E chegar lá embaixo era surpreendido por um viaduto em curva. Todo esse trecho aqui descendo. Então, é... Foi um pouco de muitos, mas muitos acidentes. E eu confesso que quando eu viajei por aqui... Que tinha que passar por aquele viaduto... A gente já ia... Impedindo a Deus que... As pessoas fossem mais prudentes... Nessa descida. Aqui, ó... Tem uma psilada aqui, ó... Logo depois desse viaduto... Como a gente vê aí no escuro. Aquela placa... Sessenta quilômetros. Escondida atrás de uma placa de... Localização. Os pés 040 aqui, ó... Próximo. A entrada da Vale. Antiga Fertec. Não vai... Uma regards... Uma 2.500. Outro da Vale. Tô... Umaшая avia essa avia, ó... Um purchase... Um seguro gráfico. Um preçoiny benefício. Um preço Okay, né? Seja assistindo por anywhere... aqui nesse declive também tem mais cilada em termos de radar a velocidade padrão de uma rodovia 110 km por hora no entanto devido ao tráfego acidente a gente espera que haja estudo aparentemente nessa questão o governo sinaliza vários pontos da rodovia com velocidade diferente e taca radar mas aí de repente você está na descida dessa aqui agora estou aqui a 111 tem que baixar a 109 aí estou nessa descida tranquilamente velocidade padrão de rodovia e parco uma placa de 80 km por que razão? vai entender e aí se tiver vários caminhões descendo você pode não perceber aquela placa lá e de repente radar tá? tá? Muito bem, passamos aí as margens da cidade de Congonhas. Eu vou encerrar esse vídeo logo aqui adiante, deixe seu like, está aí um bom trecho da BR-040 no sentido Rio. Então, vamos lá. Até esse ponto aqui, saída para Ouro Branco, Estrada Real. Ouro Branco dá para ir a Ouro Preto e até ver aí as margens da rodovia, você vê alguns trechos da Estrada Real. Então, é bem interessante, recomendo. Obrigado. Para você ter tido a paciência de assistir esse trecho aí do nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscrevam e deixem seu like. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.